Sai de perto! Tá louco! Ele tá louco! Mal! Nem tenta! Como assim? Não tem! Tá marcado! Solta! Olha aqui! Soco na costela! Olha aqui! Ei! Esse gol sabe o que fazia o Romário? Calma João! Quem é teu mestre? Vocês! Desculpa! Pô! Ei! Ele deu um pução! Sai! Sai! Ai! Eu tô falando com o cara! Parou! Separe isso aí! Parou! Amarelo na tua cara! Vem no meio da tua cara o amarelo! Pra tu ficar esperto! Fica calma! Calma! Abaixa a bolinha! Foi ele! Socorro! Você acabou! 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 Não entendo tua língua! Eu não entendo tua língua! Você é lindo de perto! Hum! 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 Hum!